A gente fala agora sobre o quadro Comunidade em Foco aqui no SBN Meio Dia. Semana passada nós mostramos o absurdo de uma creche pública construída em Teixeira de Freitas que está pronta, mas ainda não funciona. O motivo, conforme nós mostramos, foi a não aprovação técnica do Ministério da Educação com relação ao material de construção usado para levantar a creche. O caso está inclusive no Ministério Público e a Prefeitura disse que o problema vai ser solucionado nos próximos meses. Bom, hoje nós vamos mostrar o caso de uma escola municipal aqui em Teixeira de Freitas que também já deveria estar pronta, tendo aulas normalmente. Mas o que nós vamos mostrar é justamente o contrário. A escola ainda está em construção e isso já faz um tempinho, como explica a repórter Carol Amil na reportagem. Joga no ar. A Câmara de Vereadores de Teixeira de Freitas instalou no dia 7 de julho uma comissão especial para investigar o andamento das obras de construção da escola do Colina Verde. O requerimento de instalação da comissão foi elaborado pelo presidente da casa, o vereador Luiz Henrique Ulula. Segundo ele, um dos fatores que contribuiu para as investigações foi a quantidade de licitações para uma única obra. Eu fiz um requerimento para que pudéssemos investigar mais profundamente para podermos realmente saber se está dentro dos preços legais de mercado ou se essa obra está subfaturada. Toda obra de licitação tem seu prazo específico. Então, o que está percebendo a cidade de Teixeira de Freitas, infelizmente, não vem sendo cumprido o que está pré-determinado, o que foi previamente pré-estabelecido para poder essas obras serem conclusas. Há exemplo, nós temos hospital, nós temos o campo de futebol, nós temos a Avenida das Nações, entre outras. De acordo com o requerimento, três procedimentos licitatórios foram realizados para a construção da escola entre os anos de 2008 e 2011. São eles. O pregão presencial de número 015-2008, onde duas empresas foram contratadas para o fornecimento de materiais de construção por R$ 1.243.060. O contrato administrativo de número 214-2009, onde uma empresa de engenharia foi contratada para a construção do prédio por um valor global de R$ 1.036.284,74, com prazo de seis meses para a entrega da obra. E uma terceira licitação realizada este ano, a tomada de preços de número 01-2011 para serviços de obras de engenharia na segunda etapa da construção da escola, por um valor global de R$ 554.482,48. Ainda de acordo com o requerimento, a obra de construção da escola do Colina Verde já atingiu um montante de R$ 2.833.767,22, sem que fosse concluída. Nossa equipe de reportagem esteve na escola com o secretário de Finanças de Teixeira de Freitas, Rodrigo Esteves, que confirmou a realização das três licitações, mas segundo ele, alguns contratos tiveram que ser cancelados e o valor total citado nas licitações não foram gastos na construção. Desse processo licitatório, dois somaram a quantidade de aproximadamente R$ 2.200.000, sendo que desses R$ 2.200.000, apenas R$ 1.200.000 foram efetivamente pagos. Esse processo corresponde ao material que foi colocado aqui na escola e à mão de obra. Sendo que R$ 1.000.000, aproximadamente R$ 1.200.000 não foi pago porque houve a paralisação da obra. E agora, com o retorno, a necessidade de se colocar essa escola aqui na comunidade, nós fizemos um novo processo licitatório de R$ 550.000, aproximadamente. Ou seja, nós tínhamos um saldo das duas licitações de R$ 1.200.000 e agora, com apenas R$ 550.000, nós vamos terminar a construção da escola. Quando deve ser entregue a escola para a comunidade? Nós estamos trabalhando aí, como você pode ver as imagens, em tempo integral, praticamente tempo integral. São vários operários. Nós estamos na iminência de entregar essa escola agora, já na primeira quinzena de agosto. Conversamos também com algumas mães que aguardam ansiosamente pela construção da escola, que vai facilitar e muito a vida dos estudantes do Colina Verde. Cansa de mama essa ladeira aí. Se a escola já era para estar feita já. Vai ajudar muitas mães aí. Aqui vai ser bem melhor, né? Porque fica pegando um ônibus, aquela anjura para estudar, né? Aí aqui é melhor, né? Mais perto. De acordo com informações do promotor de justiça, Anselmo Pereira, que não quis gravar entrevista, o Ministério Público está investigando as licitações que foram realizadas para a construção da escola do Colina Verde. E, segundo ele, irregularidades já foram constatadas. Bom, estão aí todos os lados, né? A gente ouviu aí, ouviu as mães, mostrou a escola sendo construída, ouviu a Prefeitura aí com a colocação dela, ouviu todos os lados. Cumprimos nossa obrigação de jornalismo sério, que a gente procura sempre fazer aqui. Agora, eu quero chamar aqui a atenção do secretário, chamar mais pertinho aqui, falar mais ao pé do ouvido, do secretário Rodrigo Esteves, né? Quem prestou bastante atenção aí na reportagem, viu, ouviu e viu ele falando que a obra seria entregue aí à comunidade, a escola seria entregue para a comunidade na primeira quinzena de agosto. E ele estava se referindo a agosto agora. Hoje é dia 30 de agosto. Aí a pergunta que fica no ar é se a escola já foi entregue aí à comunidade. O pessoal do Colina Verde aí pode até nos informar, inclusive pode até ligar para cá, 3263 1066, se essa escola já foi entregue aí para vocês. É porque essa reportagem foi feita há algum tempo. A gente estava montando a reportagem aí para ficar fechadinha, como a gente chama em jornalismo. É ouvindo todo mundo, ouvindo para que todos tenham espaço de dar suas explicações para a comunidade ter uma noção do que é. O fato é, primeiro, esse fato aí que o secretário disse que ia entregar agora, ele deu um prazo aí, né? Primeira quinzena de agosto, a gente já está no dia 30, a gente quer saber aí se a escola realmente foi entregue lá à comunidade do bairro Colina Verde, aqui em Teixeira de Freitas. E outra coisa é, independente de tudo, do que seja, desse problema de licitação, dessa coisa que vai ser investigada, inclusive, pelo Ministério Público, é que no mínimo essa escola já deveria estar funcionando no ano passado. No mínimo, né? Então, pelo menos já a partir de 2010. Então, quantas crianças já poderiam ali do bairro mesmo estar estudando no seu próprio bairro? A gente viu Donantes de Casas aí reclamando que tem o Colina Verde, para quem não é aqui de Teixeira de Freitas, você tem que descer uma ladeira, subir uma ladeira para chegar até outros bairros. Então, tem que fazer todo esse trajeto para poder chegar até outras escolas. Uma escola nesse bairro vai melhorar, melhorar aí muito, como essa escola, quando ela estiver funcionando, vai melhorar aí a vida dos alunos, dos pais responsáveis de alunos aí nessa... aqui em Teixeira de Freitas, com relação à questão da educação aqui em Teixeira de Freitas. Então, tem algumas respostas ainda que precisam ser dadas. A gente está aqui com o jornalismo sempre aberto. E se algum morador quiser nos informar aí, se a escola já foi entregue à comunidade, por favor, faça o telefone, está aí na tela.